Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPEAS e hoje a gente vai falar sobre o manejo, a implantação das placentas. A gente tem aqui o açafrão que seria a placenta 2, uma planta que vive até dois anos. E esse açafrão que vocês estão vendo aqui, a gente plantou ano passado e teria que ter colhido esse ano. Em junho, julho, agosto mais ou menos, o açafrão seca, é a cúrcuma, a gente teria que colher. Só que tem muitos agricultores que criam o açafrão dois anos, não colhe agora, vai colher no outro ano. Por quê? Porque forma uma palma maior de risomas do açafrão. Então a gente está fazendo um açafrão de dois anos. E aqui foi um sistema que a gente complexificou demais e aí foi difícil o manejo. Nós plantamos, fizemos canteiros, no vale, entre um canteiro e outro, nós plantamos o açafrão e colocamos o material triturado. Então, onde está o açafrão que vocês estão vendo aqui, era o vale de um canteiro, a rua, vamos dizer assim. E a gente encheu de material, colocou o açafrão em cima da terra e encheu de material triturado. A gente não enterrou, então ele ficou dentro do material triturado. E ele está super bonito, vocês veem que ele rebrotou com a chuva. E no ano seguinte agora, em julho, agosto do ano que vem, a gente vai colher açafrão com palmas grandes. Para sombrear o açafrão aqui, nós plantamos milho, mandioca e em alguns lugares, ou que brotou do material triturado, ou que já estava aqui, margaridão. E isso deu trabalho, porque aí o milho cresceu, a batata doce tomou conta do canteiro, a mandioca cresceu. E aí foi difícil fazer o manejo. Então, se você está no início, assim, não complexifica muito, não planta muitos consórcios, que isso dificulta o manejo. Foi o que aconteceu, nós tivemos que abandonar a batata doce e focamos no milho, o milho foi colhido, e colhemos já muita mandioca, que é assim, vários pés de mandioca. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a mandioca que a gente já colheu aqui. Agora, o que aconteceu? Nós erramos no planejamento um pouco, porque agora o açafrão vai ficar descoberto. E ele sente muito o sol a pino, assim, de janeiro, fevereiro, março, pleno verão, ele sente. Então, o que a gente pode consertar é já plantar uma maniva comprida, que seria, vamos dizer assim, uma maniva desse tamanho. A gente já planta aqui na entrelinha, assim, ó. Espeta ela aqui 10 centímetros e pronto. Aí ela vai brotar aqui em cima e instantaneamente, em pouco tempo, a gente vai ganhar uma sombra para o açafrão. Isso não vale só para o açafrão. O açafrão, as placentas, elas são um treino para a gente manejar a floresta. Porque assim como aqui a gente colhe, poda, é um treino para fazer isso com a sucessão das árvores. A gente está fazendo uma sucessão de placenta que é o mesmo princípio na sucessão das árvores. Aqui a gente não plantou árvore. O ideal é que tivesse em algum lugar, porque quando a gente colheu milho, colheu a mandioca, colheu o açafrão, no outro ano as árvores estão tomando conta. Então esse planejamento é fundamental. Eu só sombreio um café com uma árvore que vive mais que o café. Porque se aquela árvore morrer e o meu café está lá com 10, 15, 20 anos, 30 anos, maravilhoso, explodindo, vai ser muito difícil eu consertar aquilo. Aqui ainda é fácil, porque as coisas são rápidas na placenta 1 e 2. Agora com o café com 30 anos e morre lá uma árvore que eu coloquei para sombrear, você vai ter que recepar o café. Como que você vai plantar uma mudinha, uma semente no meio do cafezal agora? Então esse planejamento é crucial. Aqui deu trabalho para a gente fazer esse manejo, porque nós complexificamos demais. Agora a gente vai ver outros exemplos de plantio com açafrão buscando diminuir essa necessidade de mão de obra. Esse aqui é um sistema que nós plantamos há um ano, exatamente há um ano, em um mês mais ou menos. Em outubro do ano passado, nós plantamos esses sistemas, filas de árvore a cada 3 metros, filas de árvore a cada 1,5 metros. E aqui, na entrelinha, que nós temos 3 metros, então aqui tem uma manga enxertada, está nascendo aqui uma manga enxertada. Aqui tem outras árvores plantadas de semente, de muda, e tem a mandioca, tem essa crotalária espontânea, ou uma crotalária nativa, que a gente colheu semente, e agora a gente podou e ela rebrotou. Então a gente também vai fazer manejo nela. E se vocês olharem, está melhorando o ambiente para o açafrão. Se vocês olharem, o ambiente para o açafrão está melhorando, está ficando mais sombreado. Nós temos aqui o eucalipto pelita, as mandiocas, a crotalária, e está nascendo as árvores aqui. Se a gente olhar aqui, por exemplo, está nascendo as árvores que nós plantamos no passado. amburana, urucum, copaíba, e esse ano nós plantamos muita piteira aqui, que ela é extrato baixo. Agora, aqui já melhorou um pouco o manejo do açafrão. Por quê? Isso aqui, a entrelinha, eu rocei na roçadeira. Então aqui nós capinamos com a enxada e plantamos na ponta do facão ano passado o açafrão. Mas ainda isso é trabalhoso. Por quê? Porque agora para eu fazer o manejo do açafrão, eu faço aqui com roçadeira, mas eu não posso chegar perto. Então aqui eu tenho que fazer o manejo assim. Aí, ó, apareceu o açafrão. Muito bonito. Isso aqui eu vou fazer até abril, mais ou menos, uma vez por mês, esse manejo, para não deixar abafar o açafrão. Isso é trabalhoso. Mas eu já ganhei um passo fazendo a entrelinha, roçando aqui com roçadeira. No primeiro sistema que nós mostramos, eu tive que fazer tudo manual, porque ficou complexificado demais assim. Isso é a base para a gente entender o plantio em linha. Eu faço uma linha, naquela linha eu sinalizo com uma placenta que cresce rápido. Pode ser milho, mandioca, guandu, crotalária, feijão de porco, eu sinalizo. E naquela linha eu tenho as árvores. Quando a gente quer aproveitar a entrelinha, isso também tem que ser em linha, para eu conseguir manejar. Agora, chegamos nesse ponto que está mais difícil, que o capim cresceu perto do açafrão. E isso é o maior gargalo hoje da nossa agricultura. Por isso que Ernest está buscando criar uma máquina que a gente pode abandonar o glifosato. Porque os agricultores hoje não conseguem se livrar do glifosato, do herbicida. Virou um dogma. Então eles têm que usar o glifosato para matar as ervas anuais que estão crescendo junto com o cultivo. Então se a gente conseguir criar um mecanismo, porque não adianta só o plantio direto, porque também tem que matar a cobertura. Para vir no meio da palha morta, vir o nosso grão. Então nós estamos buscando isso. Criar um sistema que a gente não mata o capim, mas o capim é uma força que cobre o chão, aí não nasce nada e nasce só o nosso grão. É esse mecanismo que nós estamos buscando. Então agora a gente vai ver um outro sistema mais mecanizado, com menos mão de obra, focando no açafrão. Aqui nesse sistema, a gente já não precisa tanto mão de obra braçal, manual, porque nós plantamos o açafrão bem em linha, mas para dar certo isso, a linha do açafrão, nós passamos o microtrator na largura de 18 centímetros. Então nós soldamos a enxada, a gente já mostrou isso em outro filme do microtrator, a gente soldou as enxadas para elas ficarem próximas, tiramos as enxadas externas e ficamos só com enxada rotativa em 18 centímetros. Então o trator matou o capim nesses 18 centímetros. E aí o açafrão cresce e cresce menos mato nesses 18 centímetros. O ideal é que a gente tenha uma máquina agora que quando roça, ela joga o capim nesse lugar onde está o açafrão. Aí inibe o crescimento das ervas espontâneas. Mas aqui a gente tem muito menos trabalho, porque a gente roça com a roçadeira, a linha tem espaço para a gente trabalhar, e a linha tem que ser bem lineira mesmo, bem reto, para ficar fácil de trabalhar. A gente vai mostrar agora a maneira de roçar. Então aqui nós vamos roçar numa passada assim, andando assim, e aí o que acontece? A gente vai ver o açafrão e a roçadeira passa bem próximo. Por que dessa maneira? Porque quando a roçadeira dá um coice, ela vai para lá. Se a gente roçar aqui, quando ela dá um coice, porque ela pega alguma toceira, ela vem para cá e acaba cortando o açafrão. Então a ideia é, desse lado, uma ida e uma volta, no meio às vezes fica um pouco, você passa de novo. Porque em vez da gente ficar nesse movimento aqui assim, é mais fácil eu andar e roçando assim. E aí se ela dá um coice, ela vai para o meio da linha e não corta o açafrão. Então é isso que a gente vai mostrar agora. Então esse aqui é o campo depois que nós roçamos tudo. Vocês podem ver, ainda tem capim perto do açafrão. Mas agora o que a gente faz? A gente espera um ou dois dias, porque aí a gente vai conseguir saber se esse capim que está perto dele morreu ou está vivo. Aí fica mais fácil da gente, agora com o cutelo, o ferro de arroz, a gente vem e faz esse toalete final. Mas aí vocês podem ver que diminuiu muito, assim, plantando bem em linha, diminui muito a necessidade de um manejo manual. Ainda existe, ainda precisa fazer. O ideal é que esse capim seja roçado e fique aqui, na linha do açafrão. Porque além dele cobrir, inibir o crescimento de outras ervas, ele também cobre o solo, diminui a perda d'água, vira adubo. Então essa é a estratégia para a gente mecanizar, diminuindo a mão de obra, mecanizar o plantio do açafrão. E esse ano aqui, por exemplo, como a linha aqui tem oito metros, a gente plantou guandu. O açafrão rebrotou, nós plantamos guandu e girassol. Se ficar muito apertada a sombra, a gente poda o guandu, ou corta o girassol. Mas tem que ter uma sombra, porque o ano passado, nós fizemos uma parcela de açafrão, com a distância de sete, oito metros aqui, o açafrão queimou as folhas. Ele produziu bem, só que no pico do verão queimou. Então esse ano, a gente espera que, com a cobertura, com a proteção do guandu, o açafrão não vai queimar nesse pico aí de janeiro, fevereiro, março, que é o pico do verão. É uma ideia de, além do guandu fazer sombra, é leguminosa, fixa nitrogênio, e a gente faz aquilo que a professora Cristina Jones diz, que é criar grupos funcionais, diversidades de famílias botânicas, para estimular diversidade de microvida. E aí melhorar a solubilização dos nutrientes que estão na rocha aqui, a captação de nutrientes por essa diversidade maior de microvida. Porque o nosso objetivo final é ficar livre de cama de frango, que nós colocamos um pouco. E nesse caminho, buscando ficar livre, o que nós fizemos esse ano? Além disso, nós estamos encurtando as linhas de árvores. Então nós plantamos aqui, isso aqui é uma pata de vaca, essa que você vê em arborização urbana, é uma pata de vaca de folha redonda, não é a bauínia forficata, que ela cresce com menos velocidade. Essa aqui é a pata de vaca de flores brancas, que você vê aí, ou flor lilás, vem nas ruas, junto com o ingá. Foi no tubete, foi plantado junto. Então nasceu aqui, dois ingá e a pata de vaca, e nós trouxemos ele e plantamos de tubete. E aqui, um eucalipto, aqui calhou desse eucalipto junto com um mulungu. A gente plantou separado, às vezes tinha no tubete um mulungu e um eucalipto, e nós plantamos aqui o tubete deles. Então a cada um metro e meio, a cada dois metros, a gente foi alternando, eucalipto, mulungu, pata de vaca, eucalipto, mulungu, pata de vaca. Porque se a gente quer transformar esse campo num campo de açafrão, qual que é a ideia? Precisa de sombra. No começo a sombra é o guandu, depois que as árvores cresceram, a gente vai ter uma sombra perene, submetida ao distúrbio anual, para o plantio de açafrão. Porque só o capim, a gente não consegue se livrar do esterco, do insumo externo. Então tendo mais árvores, seria como se fosse um allen cropping, filas de árvores, podadas drasticamente, e com o tempo, se a gente tiver força, muita sombra dessas árvores, a gente vai ter uma cobertura perene, e não precisa mais do capim. Aí a gente derruba, poda as árvores, drástico, planta o açafrão, as árvores rebrotam, no ano seguinte a gente colhe o açafrão, as árvores fecham o campo. E ainda tem outra coisa, na entrelinha aqui, nós temos fruta. Nessa linha que a gente plantou as árvores, a gente tem fruta, pitanga, laranja, e esse campo foi muito pouco adubo. Então, as laranjas estão sofridas, as pitangas estão melhores, provavelmente são menos exigentes que os citros. Aí a gente consegue produzir lignina, e produzir comida ao mesmo tempo. Porque se a gente focar, qual que é o fator mais importante para a gente ter terra fértil? Se a gente tivesse que escolher um fator, uma variável, seria o carbono. O carbono, a gente aumentando a quantidade de carbono no solo, a gente consegue aumentar todos os outros nutrientes. Então a gente está focando aqui no carbono, na lignina, porque o capim não consegue, se não for um sistema voazã com o gado, se a gente só trabalhar com plantas, o capim sozinho não vai conseguir a gente aumentar o carbono. Então a gente está usando árvores para aumentar a lignina, que vai aumentar o carbono, e trazer, tornar essa terra fértil de novo, e conseguir produzir comida com zero de input externo. Esse é a nossa meta, é o nosso objetivo final. Um erro que nós cometemos aqui, a gente plantou as árvores depois que o açafrão nasceu. Então aqui, por exemplo, essa pata de vaca está fora da linha. Então agora nós vamos ter que marcar ela com o bambu, para quando roçar, ficar atento para não cortar ela. Nós não quisermos tirar um açafrão, porque eles estão muito próximos, mas deveria ter feito isso, porque daí a gente coloca a árvore na linha e não se preocupa na hora da roçagem em ficar desviando. Por isso que é fundamental sempre estar plantado em linha.